Hoje eu vou falar sobre a Polaroid. Salud, eu me chamo Daniel, sou programador e moro na França. Seja bem-vindo ao canal Longe do Brasil, e este, dentro do Longe do Brasil, é o quadro de tecnologia. Você sabia que a Polaroid já foi uma das câmeras mais famosas do mundo? Até o Instagram inspirou o seu logotipo nesta câmera, e vários dos seus primeiros filtros também. Dependendo da sua idade, sabe que antes mesmo da invenção dos celulares das câmeras digital, a gente utilizava câmeras analógicas, como esta aqui, por exemplo. A gente tinha que abrir aqui, e colocar o filme. Normalmente eram filmes de 24 ou 36 poses, o que te dava a alternativa de tirar 24 fotos boas ou ruins, ou 36 fotos boas ou ruins. Depois a gente tinha que enrolar o filme dentro da bobina de novo, e mandar revelar, o que demorava vários dias. Mas vamos voltar a falar da Polaroid. Ela foi criada pelo físico americano Edwin Land, em 1948, com a ideia de poder ver a foto logo em seguida que você tirou a foto. E isto revolucionou o mercado. Essa foi a primeira câmera instantânea da história da humanidade, e também uma das mais vendidas de todos os tempos. Ainda mais com seu filme colorido, no ano de 1963. Só para contextualizar, você que está chegando aqui no canal agora, Durante o início da pandemia, aqui na França, a gente ficou realmente confinado. A gente não podia viajar e não podia nem sair. Ou seja, estava tudo fechado. E para gerar conteúdo, eu acabei criando um canal de tecnologia. E eu não vivo de YouTube, e é muito difícil conseguir manter dois canais ao mesmo tempo. Então eu resolvi juntar todo o conteúdo de tecnologia aqui no canal Longe do Brasil também. Afinal, o canal não é apenas sobre viagem e turismo, mas como é a vida de um brasileiro que mora longe do Brasil. E como eu sou programador e adoro tecnologia, é natural que isso faça parte do meu cotidiano. Resumindo, dois vídeos por semana. Um sobre tecnologia e afins. E o outro sobre viagem, turismo, o vlog em si. Tanto que eu ainda estou fazendo mudanças. Este não é o cenário ideal e não é o cenário final. Ainda estou ajustando o estúdio, várias coisas do estúdio. Este é o estúdio que eu uso para gravar para o Longe do Brasil. E eu estou ajustando algumas coisas também para poder trazer o canal, a parte de tecnologia, para dentro do Longe do Brasil. Bom, vamos literalmente para o teste de campo, para saber se ela está funcionando ou não. Bom, depois desta pequena explicação, a gente está hoje em um lugar um pouco insólito. A gente está na Normandia, na França. E eu vou mostrar para vocês como colocar o filme nesta belezinha que é a Polaroid, a Supercolor 1000. A gente pediu o filme pela Amazon. O filme chegou em um dia. Vou abrir aqui com vocês. Não sei se funciona. Não sei como é que está a câmera. Então a gente vai descobrir juntos, ok? Vamos ver como abrir o filme. Ah, bom. O filme vem bem embalado, realmente. Este é o Color SX70. O oficial Polaroid. Que é o que funciona neste tipo de câmera. Este é só o unboxing e o teste. Ah, abriu. Bom, vamos lá. The Incredible Adventures of. Legal, bonito. Bom, ele está me falando o que é para colocar o filme com esta parte para cima. A câmera. Eu abro na lateral. Aqui tem indicações do filme e da posição também, para você não esquecer qual é o código do filme. Normalmente, se funciona tudo bem, eu vou colocar o cartucho de filme e ela vai ejetar a tampa que protege o filme. Vamos lá. Entrou. Até então estamos bem. Está pronta para usar. E está funcionando. A proteção saiu. A câmera está pronta para uso. A gente vai testar daqui a pouco. E ver como é que saem as fotos desta. É uma câmera muito bonitinha. Se eu não me engano, este modelo, ele é uma repaginada do modelo de 1977. O flash está funcionando. Eu já testei. Dá para ouvir? O flash funciona. Uma coisa legal desta câmera é que ela simplesmente você vai olhar e clicar. Mais nada. Normalmente, as fotos com esta câmera, com este tipo de polaroid, elas têm que ser feitas a mais ou menos um metro e meio de distância. Por conta da distância focal dela. Ela tem um foco fixo. As especificações estão aqui na tela, porque eu não lembro agora de cabeça. Então, como foco fixo, você só um metro e meio. E, de preferência, com bastante luz. Outra questão legal desta câmera é que ela tem um ajuste arcaico, mas ela tem um ajuste de entrada de luz. Então, aqui neste pino, você gira. E ela é bem intuitiva, porque se você gira para menos riscos, vai entrar menos luz. Quanto maior os riscos brancos, mais luz vai entrar na câmera. Isso é o princípio básico de fotografia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como é aqui dentro. Tchau, tchau. E você, já usou uma Polaroid ou tem curiosidade de usar uma Polaroid? Escreve aqui pra mim nos comentários, assim eu vou poder saber e trocar uma ideia com vocês também. E se vocês quiserem me pedirem aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo mais técnico sobre esta câmera. Ela realmente tem muita tecnologia aqui dentro, hein? É impressionante. Mas ainda hoje é possível encontrar câmeras Polaroid ou tipo Polaroid novas no mercado. Mas a graça está justamente em buscar, em garimpar máquinas antigas ainda em funcionamento. Que é o caso dessa aqui que eu estou usando. Essa aqui é da Alex, ela ganhou no final de ano, mas fica aqui na prateleira do estúdio junto com as outras câmeras. E se você ficou curioso onde eu gravei esse vídeo, literalmente um teste de campo, dá uma olhada aqui no canal, no vídeo de número 100, que eu não lembro se foi semana passada ou semana anterior. Ela mostra um pouco da cidade e do lugar que eu estava quando eu gravei esse vídeo, essa parte externa. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. Assim você vai saber de todos os vídeos que estão chegando nas próximas semanas. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.